O prefeito Leandro Peixe mais uma vez visitou Brasília em busca de recursos para a nossa cidade. Mas antes de retornar, ele deixa uma mensagem de Brasília para Rio Bonito. É um prazer estar aqui novamente e buscar novos investimentos para a nossa cidade. Tivemos conversas com os ministérios, tivemos conversas com as lideranças partidárias e todos aí nos atendendo com o maior carinho e olhando para a nossa cidade de Rio Bonito. Então, quero dizer para vocês que saio daqui mais uma vez com o coração emocionado e saber que estamos aqui brigando pelo desenvolvimento da nossa cidade e levar mais recursos porque o nosso município precisa muito. E essa é a nossa função, de trazer o recurso para Rio Bonito. Dentre os parlamentares presentes em Brasília, a deputada federal Rosângela Gomes destacou que o seu gabinete estará de portas abertas para Rio Bonito. Oi gente, Deus abençoe. Olha, hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui ao lado desse grande homem que é o nosso prefeito querido de Rio Bonito, o conhecido prefeito Peixe. Aqui comigo em Brasília, o prefeito veio nos solicitar o apoiamento para casalar e ele está trabalhando no sentido de construir e entregar a população, sobretudo a população da melhor idade, o mais rápido possível. E nós estamos aqui discorrendo, trabalhando. Prefeito, conte conosco. Faça do nosso gabinete a extensão do seu gabinete aqui em Brasília e que possamos, na nossa união, cuidar mais ainda do nosso povo do Rio de Janeiro e em especial de Rio Bonito.